Olá! Você já conhece as novidades do Google Meet? Hoje eu vou te apresentá-las e elas vão tornar as tuas aulas muito mais divertidas e com mais privacidade. Então, se você quer aprender como se faz isso, fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Hoje eu vou te mostrar uma novidade do Google Meet. Se você ainda não subscreveu o meu canal, clique aqui embaixo, subscreva, ative o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Se gostar desse tutorial, não esqueça de deixar o seu like, comente e partilhe com outros colegas. Então, vamos a isso. Então, aqui no meu Gmail, que é a maneira mais fácil de iniciarmos uma reunião, eu vou clicar aqui onde diz nova reunião reunião e em começar agora. Olá, temos então aqui a nossa reunião. Vamos então conhecer as novas funcionalidades. Então, vamos clicar aqui nesses três pontinhos no canto inferior direito e vocês vão ver que nós temos aqui uma opção nova que é alterar fundo. Quando nós clicamos nessa função, aparece um conjunto de possibilidades. A primeira delas é para desfocar o fundo, mas na verdade vocês não vão conseguir ter uma noção muito clara, uma vez que o meu fundo é branco. Existem dois graus de desfoque de fundo, o primeiro mais suave e um segundo um pouco mais forte. Depois temos essa opção de mais, onde eu ao clicar, vai abrir a possibilidade de eu adicionar uma imagem, que eu na verdade já tinha adicionado, mas vou fazer o processo novamente, clico na imagem e clico em abrir. Então, tem a minha imagem personalizada. Como eu sou professor de educação física, eu estou aqui numa piscina. E depois temos uma infinidade de outras possibilidades que nós podemos ir trocando e ela tem uma cobertura mais ou menos homogênea, funciona bastante bem. É natural que o computador fique um pouco lento, porque esses processos gráficos sempre demandam algum processamento por parte do computador e principalmente se for um computador mais lento, notarão isso com maior frequência. Uma dica importante é vocês terem um fundo homogêneo por trás do lugar onde vocês estão a fazer a reunião ou estão dando a aula, porque assim o Meet consegue captar as imagens com mais facilidade. Então, vejam que há aqui um conjunto de imagens bastante interessantes. Então, vocês podem experimentar aqui várias situações e que permitem, como eu disse, tornar o vosso ambiente virtual, a vossa sala de aula mais agradável, mais interessante e ao mesmo tempo preservar a vossa privacidade. Depois de escolhido o fundo, basta eu clicar aqui na minha imagem na parte central e a imagem então vai ficar definida. Então, recapitulando, no vídeo de hoje você aprendeu como alterar o fundo aqui no Google Meet. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima!